Estúdio FGL E é menor, sei que tá difícil mas dá tempo ainda Naquela oração sua mãe já dizia que você vai vencer Basta crer, vai vencer E é menor, sei que tá difícil mas dá tempo ainda Naquela oração sua mãe já dizia que você vai vencer Basta crer, vai vencer De lupa na face com a back da guti Tamo vindo pesado, vocês que ilude Sempre trajado, 10k no boot 4x4 lance é high look Não é filme de ação, tá mais pra série da realidade Contra o sistema nódico e é vilão Só por ser joia rara das comunidades Tudo é questão de disposição Se é que você consegue entender Perguntar onde veio o cifrão Talvez esse som possa te responder Eu tô querendo sua opinião Tô querendo mais dinheiro na conta Por isso que não te dou atenção Quanto mais vocês falam a tropa avança Buscando sempre pela melhoria O importante é viver o agora O amanhã só pertence a Deus E o passado refresca a memória O que for de ruim nós tá mandando embora Embora E é menor, sei que tá difícil mas dá tempo ainda Naquela oração sua mãe já dizia Que você vai vencer Basta crer, vai vencer E é menor, sei que tá difícil mas dá tempo ainda Naquela oração sua mãe já dizia Que você vai vencer Basta crer, basta crer, vai vencer E é menor, sei que tá difícil mas dá tempo ainda E é menor, vai ficar parecendo uma quebrada tio E é menor, presta atenção tio Vai ficar aí buscando uma quebrada mano Acorda pra vida E é menor, sei que tá difícil mas dá tempo ainda Vai pra cima tio Vai atrás dos seus objetivos Vai ajudar sua família Xará Papo reto Acorda menor Estúdio FZL Tá vendo? Dias ali no beat Mábrica de hit